E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje aqui no canal a gente vai aqui, eu vou dar uma olhada aqui no gerenciador de arquivos do seu dispositivo. Tô usando aqui o Redmi Note 11S. Então, vamos aqui em internet, a gente vem aqui no gerenciador de arquivos, ó, nessa pasta aqui. Aqui a gente vai dar uma olhada, ó, já tem um exemplo que eu tirei, ó, tem captura de tela. Aqui vai ter literalmente tudo que tem no seu celular, no seu Redmi Note 11S, vai tá aqui. Tem câmera, ó, vai ter vídeo, fotos, print, a gente, ó, vai ter imagem, pode ter também vídeo, se eu quiser, álbum dos vídeos, vai ter documento, a gente pode ter PDF, Word, Excel, PTT, outros, pode ter aqui também vários documentos aqui importantes, a gente também tem. Aqui se a gente apertar, ele vai procurar se tem alguma coisa pra limpar, ó, ele achou 406 MB, pode ter mais resíduos que a gente apaga, mas ainda fica no celular, só que imperceptível. Tem que tirar dessa propaganda, que é chata, ok. A gente também, caraca, mano, já entrou na, de novo, já saí de uma pra entrar em outra. Tirando, tá me pagando, vai ter aqui, ó, música, aqui vai ter todas as músicas que eu tiver no meu dispositivo, vai tá aqui, vai ter APK, APK o quê? Ah, eu quero instalar um aplicativo fora do Google Play, exemplo, Minecraft, a gente não quer comprar, vai abaixar, tá aqui, ó, pode ser outro jogo, pode ser um exemplo, o SnapTub, entendeu? É só um aplicativo. Aqui vai ter Bluetooth e Downloads, um arquivo que alguém envia pra gente pelo Bluetooth, como antes era música, ou foto, ou também nossos próprios downloads, que a gente abaixa, que também vai ter compactado. São arquivos que a gente vai baixar em ZIP, ou em RAR, ou em outro tipo de compactado, a gente pode abrir aqui e descompactar. Aqui vai ter mais, aqui nesse mais, aqui, ele vai poder, no caso, se você tiver um cartão de memória, ele também vai aparecer por aqui, então vai ter mais coisas ainda. Aí aqui a gente pode ver, ó, conectar o computador, transferir arquivo, limpeza, favorito, arquivo privado, vou botar com senha, só, vou conseguir ver, ó, posso ativar o modo escuro, só por aqui. Aqui, ó, vou tirar, vem configurações, mostrar arquivos ocultos, mostrar arquivos que são usados pra executar o Android. Eu posso ver a versão, sobre, recomendação, política de privacidade, contrato do usuário, aceitar a política de privacidade, Vendback, classificação do gerenciador de arquivos, que a gente pode, ó, em aba mais ainda, ó, que é o sistema, ele vai procurar lá, os Android, é o tipo de MC, onde fica as fotos, documentos. Aqui a gente já também tem downloads, tem a MIUI, que é o sistema do próprio Xiaomi, aqui tem tudo. Tem movies, são filmes, músicas, notificações, fotos, capturas, recortes, wingtons, a gente pode mudar, ó, pode botar assim, Mas, melhor pra você visualizar, né, em quadrado, ou vai ficar assim, em fileira, aí a gente vai em três pontinhos também, a gente pode alternar, ó, vou alternar aqui por nome, maior, menor, tipo, data de modificação. A gente pode criar uma pasta nova aqui também, ó, se eu quiser, eu boto aqui OK, ó, ó, ela vai querer aqui a pasta nova que eu acabei de criar. Seu nosso favorito, renomear, compactar, a gente, se tiver outro app que também abre os arquivos, eu posso abrir, posso ver o detalhe, posso excluir, eu posso mover, posso enviar aqui pro meu pendrive, se tiver conectado aqui no aparelho, ou posso mover pro cartão de memória, posso também excluir, eu posso até enviar ela, compartilhar em qualquer rede social, vou excluir, tem mais, ó, posso mostrar arquivo oculto, Por exemplo, eu posso pesquisar o nome da imagem, que eu escrevi, então é isso, pessoal, se tiver alguma dúvida aí, você comentem, até a próxima, tchau!